Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco e finalmente está entre nós depois de uma saga inacreditável depois de vencer um furacão viajar mais de 10 mil quilômetros dois meses depois de eu comprar numa promoção que a empresa fez lá em meados de julho finalmente chegou em minhas mãos essa belezinha o Oculus Rift e o Touch Controller que eu não vou usar tanto assim mas é igualmente legal também não vai ter unboxing dessa vez porque ele já está entre nós aqui eu não aguentei, assim que eu cheguei de viagem eu já fui desempacotando tudo, instalando ele minha cachorra não vai me ajudar dessa vez a fazer o unboxing porque cara, a ansiedade era tanta que eu não aguentei eu peguei e já fui preparando tudo, arrumando os fios, separando as coisas que eu precisava separar porque eu queria logo testar essa belezinha que depois de dois meses de comprar depois de achar que eu tinha perdido, que meu amigo não ia mais voltar, ia demorar ia voltar só lá para dezembro ou janeiro enfim, mas estamos aqui, finalzinho de setembro, ele está em minhas mãos e eu vou poder falar um pouquinho sobre ele, as minhas perspectivas as minhas perspectivas não, as minhas opiniões, o que eu já testei, o que eu não testei cara, tem coisa bastante para falar, então senta que lá vem história como fazia o Castelo Rá-Tim-Bum o óculos, o óculos tem duas lentes, eu não vou apontar para a câmera porque tem uma luz aqui na minha frente e diz que não é muito bom apontar a lente para a luz fala luz do sol, mas eu suponho que uma luz um pouquinho mais fraca como essa também não seja tão bom assim então ele tem duas lentes aqui que dá para regular nessa parte de baixo aqui eu espero que esteja vendo na parte de baixo aqui porque aí você consegue focar de acordo com as suas características da sua visão você consegue focar ela e deixar a imagem o mais nítida possível além disso ele vem com dois sensores desse aqui eu vou mostrar só um porque o outro está um pouco distante e não dá para ver ele vem com dois por quê? se você comprar só o óculos, sem o touch controller, ele vai vir um só mas como eu comprei o óculos e o touch estava na promoção, veio dois desse aqui cada um desse aqui precisa de uma USB 3.0 eu liguei todos na USB 3.0 esses dois sensores precisam estar com uma distância de pelo menos um metro entre um e outro numa superfície que não tenha impedimento da visão, entre aspas, dele porque é ele que vai definir aonde você está ali e a sua área de jogo a não ser que você vá usar só com simuladores que aí não tem necessidade de definir uma área de jogo eu acho que eu só fiz a configuração já tudo de uma vez com os dois sensores mas ele vai definir uma área de jogo ali ele precisa estar pegando bem assim eles não podem se chocar muito tem que estar apontado para você, mas sem interferir um no outro e sem estar com a visão bloqueada você tem que mirar a parte brilhante para a área de jogo e aí você vai fazer a configuração a configuração do óculos é muito simples mas eu tive um problema um pouco chato porque eu uso o Windows 7 e o Windows 7 tem um problema chato é o Windows 7 original, não tem nada de pirata mas ele tem um problema com processadores mais novos que nem o meu que é o 7700K Microsoft simplesmente parou as atualizações dele para forçar o usuário a ir para o Windows 10 ela simplesmente bloqueou e o meu Windows não atualiza mais simplesmente não atualiza mais para mostrar que para forçar a passar para o Windows 10 e ter todas as BNs que a Microsoft diz que ele é capaz de ter então quando eu ia instalar ou clicar no aplicativo para instalar o software do Oculus ele dizia que eu não tinha dois arquivos lá e eu simplesmente não conseguia atualizar o meu Windows mais ele dizia lá que não tinha nenhuma atualização disponível e mesmo assim não tinha esses dois arquivos eu acho que é justamente porque a Microsoft bloqueou a atualização de Windows 7 e 8.1 para quem tem processador da série 7 e o da AMD lá mais novo acho que o Ryzen enfim, mas tem uma alternativa você tem que fazer um bypass ir no DOS no prompt do DOS e ir lá fazer um bypass para esse arquivo aí e aí acabou dando tudo certo finalmente pude fazer a instalação a instalação é bastante simples não tem muito segredo ela é toda guiada embora seja em inglês mas não tem muito segredo não é só você seguir as imagens que estão fazendo que está mostrando na tela ali não vai ter problema nenhum eu demorei mais para ter que fazer esse bypass do que para fazer a instalação a instalação demorou 15 minutinhos ali porque eu fui com bastante calma deixando as instalações da USB ali fazer tudo certinho porque eu tenho uma birra que as vezes eu coloco o negócio na USB dá um erro na atualização do drive específico daquele negócio que eu estou ligando na USB e aí nunca mais eu consigo usar aquele equipamento no meu computador porque ele não instala mais aí eu ligo mil vezes e não instala mais nada na USB deve ter algum jeito de fazer isso voltar a funcionar mas não é o meu caso eu não sei eu sou meio estúpido quando desrespeito a coisas de computador sempre que eu mexo em alguma merda como eu disse eu usei 3 portas USB uma para cada sensor e outra para o óculos o óculos também além disso ele pede uma porta HDMI então eu fiz tudo bonitinho lá não teve segredo nenhum só ia encaixar na medida que ele vai pedindo depois também fiz a instalação dos controles tudo a configuração tudo bonitinho só que eu não sei se dá para ver no cenário aqui que eu montei eu não estou usando mais as 3 telas eu mudei o meu volante de lugar porque eu não testei o automobilista mais porque não tem mais o que fazer ele não tem DirectX 11 eu não vou conseguir usar o óculos nele tem um jeito tem um jeito meio gambiarra de fazer isso mas tem que comprar um programa que está custando R$117 e sinceramente não vou comprar agora então provavelmente no próximo mês não terei vídeos de automobilista no meu computador porque aí eu preciso voltar tudo de novo vou colocar as 3 telas mudar o meu volante de lugar para poder jogar 15 minutinhos de automobilista ali para testar um mod novo sinceramente eu acho que não vale a pena bom cara o automobilista é legal para caramba quem me conhece sabe que eu sempre elogiei o simulador mas essa coisa de não ter suporte a Rift depois que que você experimenta e eu vou falar um pouquinho já disso é foda cara fica complicado mas enfim vamos lá falar um pouco dos jogos a principal problema a resolução resolução é horrível 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 se você já está jogando em 1080p ela vai ser horrível se você já estiver jogando em 4K vai ser pior ainda assim às vezes você consegue ver no máximo 400 metros na tua frente porque o resto não que fique embaçado não que fica com neblina tipo era sei lá no Silent Hill do Playstation que eles não tinham memória RAM então tinha que fazer neblina porque o vídeo não conseguia ser processado direito porque a resolução é tão porca que no final ali você já não consegue ver mais nada isso é um problema em todos os simuladores testei no Project Cars 2 testei no Assetto Corsa no iRacing no Eurotruck Simulator que também funciona no Dirt Rally e todos em uma intensidade maior ou menor todos absolutamente todos tem esse problema chato de resolução isso é muito conhecido para quem compra todo mundo que compra o óculos já sabe desse problema dessa situação e enfim compra já sabendo disso já sabendo que vai ter que ter vai ter que lidar com esse probleminha alguns simuladores tem a opção de fazer um Super Sampling que vai tentar fazer uma definição maior na imagem não sei a parte técnica não sei falar a parte técnica do que como que o Super Sampling melhora a imagem mas melhora a imagem só que isso custa isso custa processador isso custa capacidade de processamento da placa de vídeo do processador enfim custa hardware e enfim eu consegui fazer porque assim eu tenho um CPU bom uma 1080 um CPU da Intel top de linha hoje mas eu não sei se todo mundo conseguiria eu não sei também se vale a pena fazer isso porque assim melhora mas vamos supor assim melhora 20% e o custo de processamento é quase duas vezes maior então o custo benefício não é muito alto não é muito interessante assim porque a qualidade a melhora da qualidade realmente não é tão boa mas se você tiver condições de fazer ótimo é uma coisa a se fazer eu tenho um outro ponto negativo mas isso diz respeito ao meu computador ele está com alguns problemas eu vou ter que fazer essa atualização para o Windows 10 mais cedo ou mais tarde ele deu algumas quedas de frame rate durante o jogo aconteceu umas 3 vezes eu acho de estar a 90 que é o máximo que o óculos exige ali para fazer a sincronização certinho e para você não sentir nenhum enjoo mas de repente a cada tempo específico sei lá a cada 1 minuto e 30 1 minuto e 40 ele dava uma queda de frame rate acima do assim deixava meu frame rate da casa entre 10 e 20 por exemplo tá às vezes variava mas caia absurdamente absurdamente e eu tenho certeza que isso é algum vírus algum malware que eu tenho instalado no meu computador que está causando isso eu estou com vários probleminhas de tela azul quando eu ligo alguma coisa na USB enfim depois de quase 5 anos sem formatar e sem usar antivírus acho que chegou na hora de eu dar um banho no computador eu vou ter que instalar o Windows 10 vou ter que instalar o Windows 10 e fazer tudo de novo aí instalar tudo de novo começar tudo zero mas enfim estou tentando adiar isso mas eu acho que chegou na hora isso não é um ponto fraco do óculos é um ponto fraco da minha experiência mas enfim achei que valia a pena falar porque pode ser que alguém passe pelo mesmo problema agora vamos falar falar dos pontos positivos cara quando você está no vou falar do Assetto Corsa que ele tem uma peculiaridade interessante dos outros simuladores não sei se todos os simuladores ou se só ele faz isso não todos não mas eu não sei se é só ele que faz isso você está parado no box com óculos aquela imersão absurda aí você olha assim olha para trás olha para o outro você levanta do seu cockpit tenta dar uns dois passos para o lado a sensação é que você está de pé olhando para o carro aí quando você olha tem uma Ferrari de Fórmula 1 ali da sua frente você olhando aquilo nos box você olha para cima e vê a torre que tem na saída dos box de Imola cara a imersão que aquilo lá dá compensa qualquer problema de resolução qualquer problema de definição de imagem que você possa ter durante o jogo a imersão que o óculos consegue te proporcionar não tem nenhuma quantidade de telas 4K 8K não tem nada 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 que é igual tem o problema da resolução ele é um problema sério chato de lidar mas a imersão compensa tudo quando você vira o rosto consegue olhar na zebra que vai fazer a curva para colocar a roda certinha onde você quer colocar no limite entre aquelas tartaruguinhas e o comecinho da zebra e consegue fazer isso é muito legal é muito legal a imersão é impressionante compensa tudo eu poderia falar de todo o resto de todas as outras características do óculos mas nada 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 vai ser tão importante quanto a imersão e é isso que ele proporciona para quem comprar um isso sem falar quando você está numa reta e os próprios fones de ouvido do óculos que são muito bons faz um barulho no ouvido direito e você olha para o lado tem uma Ferrari ou um Maserati ou um Lamborghini te passando assim você olha cara parece que você está dentro de uma corrida o tamanho de tudo que está ali é real a escala é um por um é impressionante é impressionante impressionante a sensação de velocidade cara tudo 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 é muito legal não tem assim eu não sei como que eu vou fazer nos meus vídeos como que eu vou gravar os vídeos a partir de agora usando o óculos porque não tem nada que eu possa fazer que vai passar de maneira real a sensação que é estar dentro de um visor do óculos estar dentro de um jogo com o óculos Rift rodando nada que eu possa fazer vai te passar essa sensação então assim eu não sei como que eu vou fazer tem alguns vídeos que eu gosto muito que chama Mixed Reality que o cara coloca um fundo verde na tela assim na frente do volante e consegue sincronizar a imagem do jogo com a imagem dele jogando é muito legal interessante mas vai dar um trabalho da porra fazer isso vai ser sei lá uns 3, 4 meses testando e ajeitando até eu conseguir fazer isso e eu não tenho como fazer isso agora porque vai fazer uma zona nesse quarto aqui embora ele seja um quarto só pra jogos tem que cuidar um pouquinho da estética senão minha mulher fica meio cabreira comigo mas o que eu acho que eu vou fazer no começo vai ser gravar gravar a tela porque quando você tá no óculos a imagem fica espelhada na sua tela e eu vou gravar essa tela colocar no YouTube e tentar passar a sensação a melhor sensação possível que eu tô tendo mas é que nem sei lá vídeo 3D do cinema ou como que uma montadora de televisão explica pra alguém que tá vendo uma imagem em uma televisão Full HD ou quão boa uma imagem em 4K é complicado são limitações da tecnologia da mídia do meio que você tá usando que te coloca isso mas enfim eu pretendo só jogar com óculos agora foi o que eu falei infelizmente automobilista enquanto eu não conseguir comprar esse programa e fazer ele funcionar com o AMS vai ficar um pouquinho de lado peço desculpa pra vocês que gostam eu gosto muito também é o simulador que eu mais gosto de jogar mas além do problema além da questão de ter que dar um passo pra trás e usar 3 telas quando eu tenho o óculos à disposição tem toda a questão de rearranjar todo o meu quarto aqui pra colocar as 3 telas os 3 monitores tem que tirar o óculos ligar o HDMI do monitor ligar o outro monitor no outro local também enfim ainda mais que eu pretendo vender essas 3 telas ficar com uma só a médio prazo então infelizmente o automobilista pelo menos nos próximos 30 dias vai ficar um pouquinho de lado vai ter bastante vídeo de Assetto Corsa bastante vídeo de Project Cars que eu estou fazendo já do Project Cars 2 eu vou continuar com o modo carreira e vai ter os vídeos do iRace também assim sempre que eu tiver condições de fazer corridas aceitáveis não no ponto de vista de chegar na frente pelo menos no ponto de vista de não atrapalhar ninguém durante as voltas lá beleza? mas enfim pessoal se você tiver dúvida do óculos eu não sei eu nunca faço roteiro então eu vou falando o que me dá na cabeça e com certeza sempre eu perco alguma coisa talvez se eu fizesse um roteiro mais esquematizado eu conseguisse falar melhor e falar menos e falar melhor mas enfim tenho preguiça de fazer gosto de ficar falando aqui besteira na câmera enfim se você tiver dúvida coloca aí nos comentários que eu vou tentando ajudar fala se você quiser saber se o seu hardware funciona eu não vou poder falar com certeza mas eu tenho eu já pesquisei bastante nesses dois meses e muito antes de comprar também já vinha pesquisando bastante enfim cara tudo que você tiver de dúvida coloca aqui que eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível o que eu posso dizer é a partir do momento que ele está funcionando perfeitamente não é tão difícil fazer ele funcionar perfeitamente como eu disse ele é inacreditavelmente legal teve alguns outros joguinhos também que eu testei eu não comprei nenhum específico para o óculos que eu sinceramente não vou jogar mas tem bastante demo tanto na loja da empresa quanto na Steam tem bastante coisa legal assim aqueles gimmick interessantes e a imersão que dá é muito doida tem uma demo de roda gigante de montanha russa é famoso no YouTube se você colocar montanha russa rift ou roller coaster rift para colocar em inglês você vai ver vídeos bizarros das pessoas zonzas e é inacreditavelmente aterrorizante em alguns momentos minha namorada usou hoje ficou com dor de cabeça ficou com o estômago embrulhado eu testei todos os que estavam lá e chegou no final também já estava nossa estafado estava cansado me cansou ficar usando aquilo lá o tempo todo enfim ah outra coisa falando de zonzura não tive nenhuma só com o da montanha russa o único que me deixou desorientado que me deixou realmente um pouco mal foi o da montanha russa dos outros com os carros já eu testei assim cheguei a testar por 20, 30 minutos direto e nem sinal de problema ele incomoda um pouco porque ele fica aqui na sua tela assim ele é um pouco quente mas tirando isso não teve problema nenhum cara eu sei que tem varia de pessoa pra pessoa tem gente que vai ter problema no meu caso eu não tive problema nenhum com nenhum dos simuladores que vai ser o meu foco em 99% dos casos foi o que eu falei o único problema que eu tive durante o jogo foi essas quedas de frame rate que aconteceram duas vezes em simuladores e uma vez com outro jogo mas eu tenho certeza que é muito mais no meu hardware problema no meu Windows aqui hardware não problema no meu Windows do que qualquer coisa relacionada ao óculos que assim que eu iniciei ele voltei tava tudo normal de novo enfim senhores qualquer dúvida coloca aí que agora o canal do Turco tem o óculos Rift e tome vídeo de Rift na cabeça porque vai ter vídeo pra caramba beleza falou pessoal tchau tchau